o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma pontes aqui na área mano e hoje eu tô jogando o brownstar não sei jogar isso aqui entrei na conta do meu filho tá jogando aqui vamos ver como é que é isso aqui velho quem eu sou aqui ah tá eu sou aquele ali ó então bora lá porque que é isso aqui já deu o erro aqui de internet eu não sei se eu tenho que destruir isso aqui eu estou indo e aí eu tô destruindo sei tá cara Eita já foi derrotado velho e foi vacilão vacilão eu pedi menos cinco caralho não sei como é que isso só não tô jogando aqui na conta dele vamos lá vou jogar de novo e perdendo ponto na conta dele senhora senhora não tem problema porque tá correndo olha eu acho que aquele ali é bem forte hein ah fui derrotado de novo cara putz eu tava matando aquele cara o cara entrou ali menos três putz eu tava matando mano será que eu vou conseguir ganhar um fora de mais um mais um mais um eu tava matando o cara o cara veio velho e atrapalhou velho é mentira eu não sei se tem mas tem os farinhos eita já tem um aqui pertinho já de mim aqui já avisei que vai dar merda isso nós aí matei um boa a tem um tal ali que tem um três ali embaixo ali eu acho que quando eu destruo aquilo ali eu vi alguma coisa hein eu vou primeiro atrás de coisa aqui para mim tem cinco restante não sei se eu entro naquele meio ali ó olha lá o cara vindo lá tô aqui esperando e tá ali naquela moita e o outro tá ali na outra moita ali ó vou cercar tem um de cada lado não sei jogar e olha lá ó olha lá os dois lá ó esperar os dois combater e nossa fui derrotado velho os dois me atacaram mas foi quase galera foi quase ó agora não perdi ponto recuperei eu perdi três cinco naquela hora e recuperei três agora vou mais uma para recuperar os pontos aqui que eu perdi dessa conta né mano bora lá galerinha deixa o like aí e comenta aqui embaixo você joga brown stars e galera vamos ver aqui que que vai dar essa aqui galera não é minha conta tá depois vou tentar recuperar minha conta que a minha conta bem antiga de bolso lá E aí ah é é é eu vou morrer Ah velho, quase que eu consegui, o cara veio atrás, ele viu que eu tava ali velho, mais dois, recuperei já tudo, galera não vou gravar mais senão vai ficar um vídeo muito longo, mas isso aqui galera, é só um vídeo pra mostrar aqui, se vocês gostarem do vídeo, eu vou estar trazendo o Brawl Stars aqui também no canal, beleza? Eu sou o Mapo, eu tô ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixa aquele like só pra compartilhar, tamo junto a nós, valeu, fui!